Duração da série ALF, o Eteimoso teve quatro temporadas e episódios. Ao todo, foram 102 episódios a aparência de ALF. A ALF tem um corpo peludo, e um focinho alongado, com orelhas pontudas a família Tanner. A família humana que acolhe a ALF é composta por Willy, Kat, Wynne, Brian e o gato Luke e comida favorita. A ALF tem uma predileção por gatos, o que é um ponto de conflito com a família Tanner, que tem um gato chamado Luke Planeta de origem. O planeta natal de ALF é Melmac, um lugar fictício nome completo de ALF. Seu nome completo é Gordon Sunway amigo da vizinhança. A ALF faz amizade com o vizinho Brian, o filho mais novo dos Tanner neuroses de ALF. A ALF tem várias neuroses, incluindo medo de ser capturado pelo governo e preocupações sobre seu destino na Terra Spin-Offs. A ALF gerou um desenho animado, e uma série de TV animada intitulada ALF. Te anima-te de séries.